Olá, aqui é a Shirley, coordenadora de projetos na Esquadra Consultoria. Hoje quero conversar com você sobre projetos para a produção de uma página da internet com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rani. Mas antes de iniciarmos o vídeo de hoje, quero pedir para que você, que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações com exclusividade. Você que já nos acompanha, muito obrigada! Sei que você assiste semanalmente os conteúdos que postamos sobre Lei de Incentivo, projetos e captação de recursos, não é mesmo? Você que ainda não assistiu, então não perca tempo, se inscreva e assista os conteúdos aqui no nosso canal do YouTube sobre captação de recursos e projetos. A Lei de Incentivo à Cultura contribui para que milhares de projetos culturais aconteçam todos os anos, em todas as regiões do nosso país. E o nosso vídeo de hoje vai trazer informações importantes para você que desejam inscrever o seu projeto junto à Lei de Incentivo para a produção de um site. Criar um site é essencial para que a sua empresa, sua entidade e seu projeto ganhem mais visibilidade na internet e conquiste, por consequência, um número maior de interessados. Ele funciona como uma vitrine para o seu projeto, reunindo todas as informações importantes para o seu público-alvo. A internet vem mudando o comportamento de consumo das pessoas. E com a Lei de Incentivo, você pode criar uma página da internet captando recursos de empresas e pessoas físicas. Mas quero trazer uma informação importante. Você pode prever até R$ 50 mil para a infraestrutura do seu site e R$ 150 mil para a produção de conteúdo para o site. Mas nunca se esqueça, se for a sua primeira proposta, o valor teto conforme a instrução 2 de 2019 é de R$ 200 mil. Agora lembre-se, uma página da internet que traga algum conteúdo, um produto cultural, certo? Gostou desse vídeo? Então deixe seu like. Ficou com alguma dúvida? Comente! Estamos à disposição para te auxiliar. Muito obrigada e até a próxima!